E vamos de comitê feminino, Yorgeli Salazar, na Venezuela, tem umas Premier League ouro na costa aí, viu? Contra a iraniana Sara Bamanyar. Sara fez boas lutas nessa Premier League, vai ser fácil não, viu, cara? Não vai ser fácil. A APRA da Finlândia, lá vai. Quer ajudar o nosso canal e não sabe como? Bom, compre um Monster e dê essa força pro nosso canal. Tem um link na descrição desse vídeo, vou até tomar um aqui. Clica no link, compra, espera um pouquinho que vai chegar na tranquilidade da sua casa. E você ajuda o nosso canal e dá um pump no seu dia aí. Esse kick da Yorgeli é... Olha, ela não para, cara. Olha lá. Tá aqui fazendo um stepzinho, ó, bem? É. É pressão, papai. A APRA já mandou as duas lutaram aqui, então não faz nada. Só estudando, estudando, estudando. Yorgeli já deu uma ajustada lá dentro. Pegou. Pegou, cara. O meu ângulo aqui pegou. O meu ângulo aqui pegou. Ixi, Maria, chama até. Rapaz. Mas que pegou, pegou, pegou. Na verdade, ela já é conhecida por esse Kizami Uramawashi dela de esquerda. Lá atrás. Vamos ver. Vamos ver. O que eles estão vendo aí? Pegou nas costas, cara. Uramawashi nas costas. Vem aqui. Um trapéz aqui atrás. Tá dando pra ver. No. Bem. Ah, tá. O que? O que ele tá rodando mais? A atleta saída não mudou nada. Tá do mesmo jeito, ó. É só estudando. E o que ele tá na pressão? Deu uma acalmada. Olha, sentou mais, ó. Esse daí foi do mesmo canto. Nas costas. Clinchou, tocou, bateu, afastou. A atleta mandou lutar de volta. Caramba. Rapaz, lutas de pegada, viu? Eita. Ela fez o que a Yorgos queria. Foi muito rápido. Pegou melhor. Foi, pegou. Foi bom, então. Foi bom, cara. Deve ter tido bandeira aí pra tudo que é lado. 3x0, Venezuela. Rapaz, ela chamou e a atleta do Irã veio que veio com tudo. Ela tascou-lhe o pezão. Abriu o pezinho pra partir, olha. Olha o chama. Ela já faz isso. Abriu pro lado. Ela chamou pro lado pra partir pelo meio. Olha, bateu. É, eu vim encaixado da Yorgos, mas a atleta do Irã também bateu. Mas só teve bandeira pro Aca. 4x0. É, o negócio começa a complicar, viu? 1 minuto e 12 pra acabar a luta. Cara, pegada, viu? A data do Irã já mudou um pouquinho a sua postura. Bateu errado. Ah, fé maria. Bateu que bateu assim, meu, até de lado, assim. Isso parece ser o que ela está fazendo, não é? Sim, sim. Eita. Nada. Abafou certinho, tocou aí embaixo. Rapaz, e aí? E a atleta do Irã estava firme, viu? Porque Yorgos deu uma chibaraya. Deu uma watch lá no pé da menina. Nem mexeu, cara. Tomou uma falta aí pra se ligar. 50 segundos pra terminar essa final. A atleta da Venezuela chutou errado. Creenchou legal. Puxou, escapou dessa chibaraya. Mais uma falta pra atleta da Venezuela. Defendeu, cara. Isso é pra mim. Deu pra ver que defendeu. Esse pegou. Eu achei que pegou. No ângulo daqui. Eu achei que pegou. É, tanto que o técnico da atleta do Irã pediu uma revisão de golpe. Mas ela tomou uma falta aí só pra... Mas meio que passou, cara. Pegou meio de raspão no cabelo. Olha lá, a gente olhando aqui, ó. Pegou meio de raspão no cabelo. Aí depois meio que deu uma... É, recusou. Não. Conta o meu 4x0. 30 segundos. O negócio vai complicando pra atleta do Irã. Pressão. Achei legal que a Iorio e a Iorio não parou. Não parou, cara. Continua dando pressão aí. O tempo todo. Parece que esse Mauaxi entrou, foi? Não, foi sim. Eles marcaram o Gyakusuki dela. Chão de bola. 5x0, pai. Cara, já é a terceira vez que a atleta do Irã, a Sara, ela chuta. Aí quase pega. Ela já começa a gritar, ela não termina de chutar, tá ligado? E deu Venezuela, cara. É mais uma Premier League pra Iorio. E é isso. Parabéns, Iorio. Se gostou desse vídeo, já deixa aquele like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilha com alguém que talvez goste desse conteúdo. Se beber, não dirije. Respeite para a mãe. Se quiser um quarto marcial, respeite seu sensei. Gente, no próximo vídeo. Fui.